Música Todos familiares, que tem um pecador que está trabalhando no Palácio da República Que encode a dinha de eleição, tem um momento Pecadiza cai na cantiga de comar, que é uma emissão de serviço Quem cai na cantiga, que é um problema A minha cara acusar em gente Na fala na Palácio da República, quem está trabalhando Dinheiro cortador e flúor Dinheiro regador e flúor Dinheiro barredores Todos os que tem na sua família Que coja Dinheiro eleição Gente, não tem nenhum som De quantidade de gente que está ligado na privada para a Júria Que nem momento, não tem que cargar um drone Ai porque é dia quinze dia Dia quinze dia a pirilha, ele só tem que cargar no drone Bata para o panão E insuma que o homem faz Vou pensar como é que o homem faz Ele não é agente na goza Vou parar, que ele é um garante Que ele é chefe de família Vou pensar como é que ele é na chora, não disse vontade Ali na chora Ali na chora Ali na chora Mas aquilo é sistema E sistema que implementa Implementa que sistema Ele não tem que sumiar, não é sumiar Eu tenho que chorar Eu tenho que vir em público Que tipo de barra e paia O cana de sanoli Eu te ensino, eu tenho metade de mar O que você vê nada Como vai ir? A boca é assim, uma lei clube para o futuro Lei clube para o Furtado Banjuria Bahama menino Que recado Vocês falam de ter partido Como português Como a ver português A boca é um conto Gente que está juzindo a português Que é inglês Gente que está juzindo a português Que é inglês Mas gente tem que calar a boca Baca é coto Esse recado, cuidado Grupo de Dufa Dufa manda recado Como nunca vou cá Mandar na Guiné Ei Brema, recado A mentada não é recado Recado, bingo Falou como a bolsinha Nunca vou cá Mandar na Guiné Esse lugar que eu falo Ministro Vou cá nascero Nunca Secretário do Estado Nunca Diretor-geral Nunca na Guiné Só vou cá nascero Nunca Esse ordem Que me mandaram Para mim Papel de Dufa E tiga a hora Não na resgata No país Dufa mandar recado Nunca na bovida Bucana cedo É cargo Segundo a mão Um cara fala A mim primeiro ministro Não falou ministro Bucana cedo Nunca na Guiné Bicão Nunca Esse Dufa Continua a menta Conselho Nacional Dufa Esse um dos medidas Dufa A Bocena Bocazo Conselho Nacional Dufa Determina Bucana cedo Nunca diretor-geral Secretário-estado Nem diretor-serviço Agora Fazer conta Na feira de praça Feira de bande Torquei dinheiro na igreja Sumiste Boa na ribana Que profissão Antigo Que cuta faziba Vai na igreja Não é igreja Então Que cuta fazenda Que cuta fazenda